as grávidas e puérperas e segue a aplicação da segunda dose. Vamos aos números atualizados da Covid na Paraíba, que por sinal voltaram a subir. Hoje foram registrados 1.019 novos casos, além de 10 mortes. Neste momento, a taxa de ocupação dos leitos de UTI em toda a Paraíba é de 30%. Falar agora sobre futuro profissional, porque aí nada se compara à Facene e sobre...